Nos meus sonhos é um fuso Faço as malas e sumo Vou andando devagar Pra você me alcançar Viro mais que em mim Para o mesmo lugar Bem que eu te conheci Mas você não estava lá Dessa vez Para dizer Pra onde tempo ir Eu sei Vamos partir Vira aquela esquina Vamos partir Tchau 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 Tchau